Bom dia, eu sou o pai de um aluno, onde esse colégio Manoel Vitorino que fica em Brotas, começa a aula hoje, desde quando nós estávamos em tempo de pandemia, onde o governo do estado não procurou reformar a sala de aula dos alunos. Olha como está a sala de aula, um primeiro dia de aula, olha como está esse colégio, aqui em Brotas. Isso é uma das salas que eu estou filmando. Aí o nosso dinheiro que vem para a educação, para a saúde, é dizer, por que não reformou o colégio quando estava em tempo de pandemia? Aí, isso é o governo do estado, do PT. Os alunos estão fora da sala de aula, como vocês estão vendo. Como é que os professores podem retornar para uma sala de aula? Aqui, a outra sala de aula, como é que está? Aí, outra sala, né? Olha como essa sala está. Quer dizer, o governo, olha aí, os ventiladores ligados, luz ligada, né? É um custo que sai do bolso do contribuinte que paga os seus impostos, aonde seus filhos não têm um colégio, né? Um colégio de nível, né? Com nível, né? Com tanto imposto que a gente paga. Aqui. Aqui. Geladeira, computadores, máquinas, né? Olha aqui, para vocês verem. É o governo do estado da Bahia. Governo do estado da Bahia. Olha, eu sou um pai de um aluno, aonde eu vim trazer o meu filho hoje. Que a sala de aula está desse jeito. Aonde poderia pegar no período da epidemia, reformar os colégios. Aí, fica assim, desse jeito. Geladeira, computador, né? Máquinas aqui, ó. Impressora. Quanto a impressora é dessa? No mínimo, hoje, é quatro mil reais, cinco mil reais. Isso para uma empresa particular. Imagine se for para o estado. É super faturado. Um disparu. Ok. Um?